Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Planeta Blog. Muito importante esse vídeo aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Eu coloquei a bandeira americana aqui porque tem muita gente falando que eu não gosto dos Estados Unidos, tô falando mal da América. Eu não tô falando mal de nada, eu adoro esse país aqui. Eu moro aqui há 30 anos, eu vivi mais tempo da minha vida nos Estados Unidos do que no Brasil. Embora eu me considero até mais brasileiro, mas eu tenho muito mais tempo de vida nesse país do que no próprio Brasil. Mas vamos lá. Sem falar que essa camisa aqui é um protesto contra aquelas pessoas que se ajoelham quando toda vez que o hino nacional americano vai ser tocado, as pessoas se ajoelham como uma falta de desrespeito. Então aqui diz que eu não me ajoelho, eu me ponho de pé, ponho a mão no peito na hora que o hino é cantado. Então por isso que eu estou usando essa camisa aqui. Mas vamos lá. Por que eu acho que a Austrália é um país melhor pra se viver do que os Estados Unidos? Porque todos os países do mundo têm problemas, tá galera? Seja na Europa, qualquer continente, na Europa, no Sul, na Ásia, na Oceania, qualquer país do mundo vai ter algum problema. Talvez muitas pessoas vão pra Portugal, que eu considero um bom país, muito bom país. Inclusive vou fazer um vídeo a respeito de Portugal. Mas muita gente reclama que lá não se ganha dinheiro. Mas você vive, você tem condições de viver melhor. Você tem qualidade de vida, você pode legalizar. Então tem N fatores que contribuem, que de certa forma acabam sendo melhor do que um outro dado país. Mas vamos falar aqui da Austrália hoje. Por que que a Austrália, em poucas palavras, bem objetivo, não vou estender. Estou falando baseado em amigos que moram lá, me passaram a informação de primeira mão, me disseram exatamente como funciona o sistema, tá? Então eu vou ser bem resumido daquilo que eu considero mais importante pra você mudar pra um país. E por que que a Austrália, nesse aspecto, eu considero um país melhor pra quem quer emigrar e não os Estados Unidos. Então eu vou começar pelo principal, tá? A parte principal. O salário mínimo nos Estados Unidos, hoje é o Minimal Wage, né? Vai, de acordo com o estado que você mora, vai entre 7 dólares a 12 dólares. Me corrija alguém se, por exemplo, na Califórnia me parece que ainda é 12 ou 13, eu não tenho certeza. Mas tem alguns estados que pagam um pouco mais, um pouco menos. Nova York paga um pouco mais, New Jersey um pouco menos. Mas eu vou colocar uma média aí de 10 dólares, tá? Então vai dar um salário semanal de 400 dólares. Ah, já, mas ninguém vive só do salário mínimo. Tem muita gente que vive sim só do salário mínimo, mas tem muita gente que trabalha, faz a entrada, por exemplo, limpeza, vai ganhar uma média de 500 por semana, uma coisa assim, tá? Mas a média vai dar 400 dólares de salário mínimo. Qualquer coisa que você for fazer que seja o mínimo, será 400 dólares o mínimo, tá? Na Austrália, o mínimo, o mínimo. Tipo assim, vou ser porteiro, vou ser limpador de chão, vou, sei lá, vou trabalhar como ajudante de cozinha. O mínimo, no mínimo, no mínimo, são 10 à esquerda, serão 800 dólares. Ou seja, o dobro pro mínimo. E, obviamente, se você consegue alguma coisa que vai além do mínimo, então vai passar de 800 dólares. Vamos botar 1.000, 1.100, 1.200, não sei. Mas o mínimo, na Austrália, são 700 e alguns quebrados, que dá quase, eu tô arredondando, né? Pra 800 dólares por semana. Então, já veja aí, assim, tipo, uau, uma grande, um grande ponto, pras pessoas pensarem, muito melhor, muito melhor a Austrália. Eu vou chegar lá, vou, sei lá, juntar pedrinha e o meu salário vai ser o mínimo 800 dólares, que é por lei, por semana, tá? Então, isso aí já é um super, super plus. E, em questão de visto, embora vistos pra Austrália também não seja tão fácil, tá, galera? Não é tão fácil, como falam, ah, é mais fácil, não é tão fácil. Talvez seja mais fácil, um pouco, do que dos Estados Unidos. Mas, também é um visto um pouquinho complicado. Mas, como eu falei, é menos difícil do que o americano. Então, é uma possibilidade. Talvez a pessoa tente americano, se não consegue, talvez tente da Austrália, né? Agora, que fique bem claro, não estou incentivando a imigração ilegal. Jamais vou incentivar ninguém a ir pra nenhum país, de nenhum país do mundo, de forma irregular. Tá? Eu tô apenas ilustrando que vistos são mais fáceis em outro país e não em outros. Mas, sempre é necessário que consiga um visto de trabalho. Tá bom? Esse que é o visto que a pessoa precisa pra poder imigrar pra qualquer país do mundo. Então, vamos lá. Na Austrália, 800 dólares por semana é o mínimo, tá? Vamos falar agora sobre o ritmo de trabalho. Diferente dos Estados Unidos, a América funciona em cima de trabalho, 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 trabalho. Aqui não para. A vida é extremamente corrida. Ninguém para. O dinheiro se fala 24 horas por dia. Todos os dias, é todo o tempo. Você não pode parar. Já na Austrália, é mais suave. As pessoas vivem mais. Então, a qualidade de vida é muito melhor. Você não vive só pro trabalho, né? Ah, trabalho, trabalho. Não. Na Austrália, você vai ganhar muito bem e vai ter vida. É o que eu falo muito aqui no meu canal. Nos Estados Unidos, não tem vida. As pessoas não vivem. As pessoas trocam, vendem a sua vida pelo trabalho, pelo dinheiro. E muitas vezes não compensa. O que você ganha, você acaba tendo que pagar coisas absurdas. Que o custo de vida nos Estados Unidos é muito alto. Também é na Austrália. Mas, pelo menos, você tem mais qualidade de vida. Nesse aspecto aí. Outra coisa muito importante que tem na Austrália, que você não vai encontrar nos Estados Unidos. A medicina. Uma pessoa que está de forma legal, por isso que eu insisto, legalmente, ela vai ter um tratamento gratuito. Se ela tiver qualquer problema. E funciona. E uma coisa muito interessante. Eles tratam a origem do problema. Eles querem descobrir para poder resolver. Nos Estados Unidos, não. Eles vão tratando os sintomas. É paliativo. Eles não querem saber qual a origem. Está com dor de cabeça. Não tomam remédio para dor de cabeça. Não. Vamos descobrir por que está com dor de cabeça. É uma coisa que eu acho um absurdo nesse país. Eles não estão preocupados em solucionar o seu problema. Eles estão preocupados em manter você. É uma questão médica. Eu acho que ninguém deve tentar fazer dinheiro, milhões, em cima de pessoas que estão com problemas. Principalmente com problemas de saúde. Então, assim, médico. Médico nos Estados Unidos é muito caro. É absurdamente caro. Tudo que vocês possam imaginar. Um tratamento médico nos Estados Unidos pode arruinar sua vida literalmente. Acabar com toda a sua vida financeira. Deixar você ao zero. Às vezes até morando na rua. Sem exageros. O tratamento médico nos Estados Unidos é absurdamente caro. Ah, meu amigo mora lá. Ele se tratou de tudo. Tem uma coisa aqui muito interessante. Quando a pessoa está ilegal no país. Ela não paga. Não tem rastro. Não tem número. Não tem cartão social. Não tem nada. Ela consegue fazer um monte de coisas. E tirar vantagem do sistema. Daquelas pessoas que pagam imposto. Que tem número social. Que é registrado no país. Então o governo eu diria que é um pouco injusto. De certa forma. Favorecer quem não faz isso. E desfavorecer quem faz. Porque a gente é obrigado a pagar por tudo. Porque a gente é registrado no país. Mas de linhas gerais. Medicina nos Estados Unidos é muito caro. Seja para qualquer lado. Sempre vai custar muito dinheiro. Seja para o ilegal. Para o legal. Para o cidadão. Para o residente. Enfim. Não importa. Tá bom? Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto. Você que quer falar inglês. Falar inglês nos Estados Unidos hoje. Eu já estou começando a achar que vai ser difícil. Aqui se fala Spanglish. Spanish com English. O espanhol praticamente está virando. Eu diria que em bem pouco tempo o espanhol será uma língua oficial nos Estados Unidos. Não vai ser o inglês. Mas hoje você consegue ir para qualquer lado dos Estados Unidos. Ser exagero, galera. Falando espanhol. O que é muito próximo do português. Então. Inglês. Ah, vou para os Estados Unidos falar inglês. Bobagem. Estados Unidos está virando um país latino. Latino. Aqui, os latinos estão dominando. Não sou a favor disso. Embora seja latino. Eu acho que nós deveríamos ter respeitado a língua, a cultura. Mas infelizmente isso não está acontecendo. Está tendo uma mudança no comportamento e na demografia. A cultura americana está literalmente mudando. Hoje não é americano. É amexicano. Sem nenhuma... Para não me acusar de não estar sendo politicamente correto. Não estou sendo nada disso. Eu estou sendo realista dos fatos que estão acontecendo aqui. Tá bom? Então seriam esses os pontos principais. A legalização. Eu diria que embora na Austrália também não é tão fácil. Mas é mais fácil do que nos Estados Unidos. Que hoje estamos com um problema muito sério em relação a isso. Eu acho que vai ser um problema que vai se estender por muitos anos. E muita gente pode ficar muitos e muitos anos aqui sem ter oportunidade de se legalizar. Então eu acho que também é um positivo para a Austrália. Tem outros fatores importantes que eu considero da Austrália. Alguns pontos negativos. Mas no geral, o mais importante, eu falei para vocês aqui. Que são os que as pessoas precisam. Qualidade de vida. Que inclui medicina. O quanto que ele vai ganhar. Se ele vai poder falar o idioma que ele acha que é bacana. Se ele vai ter segurança. Muito mais seguro. Um plusinho aí, tá cara? Um bônus. A segurança na Austrália é infinitamente melhor. Muito melhor. Do que a americana. A segurança nos Estados Unidos está cada vez mais precária. Principalmente agora que eles querem acabar com a polícia. Imagina isso, galera. Então vamos ter um anarquismo nesse país aqui. O país vai ser anarquista. As pessoas vão fazer o que quiserem. Então imagina. Então a Austrália também tem a questão de segurança que é muito importante. E eu considero a Austrália um ótimo país. Para quem quer emigrar. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. E sem falar também mais um bônus. Que lá é calor, né galera? Aqui é muito frio. A menos que você vá para a Flórida. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.